Em apenas 3 minutos, a sua oração pode ser atendida. Tirando apenas 3 minutos para fazer essa oração que eu vou te ensinar e o passo a passo de como fazê-la de forma correta, você pode ter qualquer pedido atendido. Muitas pessoas oram, rezam, pedem e os seus pedidos simplesmente não são atendidos. Você já cansou de rezar, você já cansou de orar, você já cansou de pedir, seja para o nosso Pai Maior, seja para o nosso Deus Todo-Poderoso, seja para uma entidade, seja para um santo. Você já também cansou de pedir para o universo aquilo que você tanto deseja e ele nunca te deu? Ou às vezes você pediu alguma coisa para o universo, nunca recebeu ou até mesmo parou para pensar que aquilo era impossível para você? Olha, com apenas 3 minutos você pode começar a materializar qualquer desejo que você queira através de uma oração. Mas antes de te passar essa forma correta, se você está chegando aqui agora no nosso canal, deixe seu like, inscreva-se, a sua participação é muito importante para nós. Se você já é inscrito, parabéns, você sabe que você está sempre em minhas orações e eu peço muito por você. Gratidão por vocês estarem aqui acompanhando o nosso trabalho. Uma consulta de tarô, rituais espirituais para amor, dinheiro, negócios, é só você encaminhar uma mensagem aqui para o meu WhatsApp que eu atendo você, indiferente de onde você estiver. Nós temos consultas por WhatsApp, consultas por e-mail, é só você agendar o seu horário que eu estou te esperando. Agora, você quer receber um presente muito especial? É só você se cadastrar na minha lista VIP gratuitamente, o link está aqui na descrição do vídeo. E eu vou te enviar um presente muito especial no seu e-mail. Então, cadastre-se, porque também a nossa Maratona do Amor vai começar e eu quero você participando comigo. Então, cadastre-se aqui para receber mais informações. Então, vamos para o nosso vídeo de hoje. Hoje, você quer aprender a materializar os seus desejos? Você quer aprender a orar de forma eficaz? Muitas pessoas pecam ao rezar de forma errada. Quando você pede alguma coisa, você tem que esperar uma resposta. É isso mesmo. Eu conheço muitas pessoas que, às vezes, oram, rezam. E quando você vai rezar, quando você vai pedir alguma coisa, você fala Por favor, me dê algo. Por favor, eu preciso disso. Por favor, eu quero isso. E você fazendo assim, você está totalmente equivocado e equivocada de como fazer isso de forma correta. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Em três minutos, você pode mudar completamente a sua realidade de hoje. Por que eu te digo isso? Porque nós temos um pai maior. Indiferente de como você o chama, indiferente da sua religião. Nós temos um pai maior que ele está com tudo aberto para você realizar os seus desejos. Ele te deu a maior arma que você poderia ter para conseguir acessar tudo aquilo que você quer. Porque ele deixou tudo para você pronto aqui nesse universo. Mas aí você me fala, implorando por algo, você acha que isso vai se realizar? Você pode até realizar, mas esse desejo, ele vai demorar um pouco para acontecer. Então, o que eu vou te ensinar hoje? Eu vou te ajudar a materializar tudo o que você quer em apenas três minutos. Então, agora, nesse exato momento, eu vou ensinar você como você vai materializar isso em três minutos. Primeira coisa, quando você for rezar, orar e pedir, nunca faça isso que eu disse para você. Por favor, por favor, por favor, por favor, me ajuda, me ajuda. Você vai dizer o seguinte. E agora, nessa oração guiada de três minutos, você vai obter o que você deseja e o que você quer. Vamos lá, então. Nesse exato momento, feche seus olhos. Respire fundo uma vez. Respire fundo duas vezes. Respire fundo três vezes. Vamos começar agora uma prece, uma oração, uma reza poderosa, que vai fazer você materializar qualquer desejo em apenas três minutos. E antes que você comece essa nossa oração, após terminá-la, eu quero que você se cadastre aqui no nosso e-mail, na nossa lista VIP, que eu vou te dar um presente, que é o mantra dessa oração de três minutos, que eu vou enviar para o seu e-mail. Então, cadastre-se aqui na nossa lista de e-mail, que eu vou te encaminhar esse presente através da sua caixa, através do seu e-mail. Então, vamos lá, vamos começar essa oração poderosa de materialização em apenas três minutos. Vamos lá, então. Eu sou uma grande estrela de luz infinita, que nesse momento me abro e recebo um grande presente do universo. Eu sou uma porta aberta para receber um grandioso e magnífico presente do universo hoje. Universo, como posso receber um grande presente hoje? Eu sou uma grande estrela de luz infinita, que nesse momento me abro e recebo um grande presente do universo. Eu sou uma porta aberta para receber um grandioso e magnífico presente do universo hoje. Universo, como posso receber um grande presente hoje? Universo, como posso receber um grande presente hoje? Eu sou uma grande estrela de luz infinita, que nesse momento me abro e recebo um grande presente do universo. Universo, eu sou uma porta aberta para receber um grandioso e magnífico presente do universo hoje. Universo, como posso receber um grande presente hoje? Eu sou uma grande estrela de luz infinita, que nesse momento me abro e recebo um grande presente do universo. Eu sou uma porta aberta para receber um grandioso e magnífico presente do universo hoje. Universo, como posso receber um grande presente hoje? Eu sou uma grande estrela de luz infinita, que nesse momento me abro e recebo um grande presente do universo. Universo, eu sou uma porta aberta para receber um grandioso e magnífico presente do universo hoje. Universo, como posso receber um grande presente hoje? Eu sou uma grande estrela de luz infinita, que nesse momento me abro e recebo um grande presente do universo. Eu sou uma porta aberta para receber um grandioso e magnífico presente do universo hoje. Universo, como posso receber um grande presente hoje? Eu sou uma grande estrela de luz infinita, que nesse momento me abro e recebo um grande presente do universo. Universo, eu sou uma porta aberta para receber um grandioso e magnífico presente do universo hoje. Universo, como posso receber um grande presente hoje? Eu sou uma grande estrela de luz infinita, que nesse momento me abro e recebo um grande presente do universo. Eu sou uma porta aberta para receber um grandioso e magnífico presente do universo hoje. Universo, como posso receber um grande presente hoje? Eu sou uma grande estrela de luz infinita, que nesse momento me abro e recebo um grande presente do universo. Eu sou uma porta aberta para receber um grandioso e magnífico presente do universo hoje. Universo, como posso receber um grande presente hoje? Repita essa oração todos os dias por apenas 3 minutos e você verá que com apenas esse pequeno tempo, você vai começar a receber grandes presentes da espiritualidade e do nosso Pai Maior. Então, basta você dizer aquilo que você quer. Um grande presente, que com certeza a espiritualidade e o nosso Pai Maior vai atender você. Até o nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.